Vou fazer uma pergunta simples e tenho certeza que muitos de vocês não irão responder corretamente. Porém, é preciso esclarecer que toda vez que cometemos uma infração de trânsito, não perdemos pontos em nosso prontuário. O artigo 259 do CTB diz que a cada infração cometida serão computados os seguintes números de pontos. Uma infração gravíssima, 7 pontos. Grave, 5 pontos. Média, 4 pontos. E leve, 3 pontos. Ao recebermos nossa habilitação, ela vem sem pontuação alguma. Como eu costumo falar, ela vem zerada. Na medida em que são cometidas infrações, esses pontos são computados, atribuídos, somados ao prontuário do condutor. Para que, a depender da existência ou não de infrações de natureza gravíssima, esse, pelo critério da pontuação, tenha o seu direito de dirigir suspenso aos 20, 30 ou 40 pontos. Mas vamos à pergunta. Sejam sinceros para dizer se você acertou ou errou. Conduzir motocicleta sem usar o capacete é infração de natureza gravíssima. Logo, serão computados 7 pontos no prontuário do condutor infrator. Verdadeiro ou falso? Você, se ainda não conhecer, precisa conhecer a Zappay. A Zappay é um aplicativo gratuito que, através da sua placa, você faz todas as consultas de débitos do seu veículo. Licenciamento, IPVA, multas vencidas. E, se precisar, a Zappay parcela o seu débito em até 12 vezes, através do cartão de crédito. Você pode ter, inclusive, as taxas do Zappay reduzidas se usar o nosso cupom manual 20. A Zappay, não esqueça, é um aplicativo gratuito e você só usa se precisar. Zappay, Z-A-P-A-Y. Para baixar o aplicativo, eu vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Confere lá. Se você respondeu o verdadeiro que sem capacete é uma infração gravíssima, que serão computados 7 pontos ao prontuário, errou a questão. Se você respondeu falso, deixa aqui nos comentários o porquê essa questão está errada. O parágrafo 4º desse artigo 259 do CTB, ele diz que ao condutor identificado será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade. Até aí tudo bem. E a pontuação são essas que a gente apresentou. Nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 257 desse Código, exceto aquelas praticadas pelos usuários do serviço de transporte de passageiros em viagens de longa distância, transitando em rodovias com a utilização de ônibus. As infrações previstas no artigo 221, nos incisos 7 e 21 do artigo 230 e nos artigos 232, 233, 233A, 240 e 241 desse Código. Dentre essas infrações que eu mencionei, está de conduzir um veículo sem os documentos de porta obrigatório ou com cor ou característica alterada. Mas vamos ao que interessa. Por que conduzir um veículo, uma motocicleta sem o capacete, é uma infração gravíssima, isso está correto? Porém, não serão atribuídos sete pontos ao prontuário do infrator. Porque o inciso 3 desse parágrafo 4º do artigo 259 do CTB diz que não serão computados os pontos para as infrações puníveis de forma específica com a suspensão do direito de dirigir. Gente, o nosso Código apresenta inúmeras infrações que por si só já acarreta na suspensão do direito de dirigir. São aquelas que algumas pessoas costumam chamá-las de infrações autossuspensivas. A nossa lei já apresenta para essas infrações, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Sem a necessidade de atingir 20, 30 ou 40 pontos, uma única infração já será suficiente para suspender o direito de dirigir daquele condutor. O exemplo mais conhecido dessas infrações é de conduzir um veículo sobre a influência de álcool, que é infração gravíssima, porém não possui pontos essa infração, não tem pontos atribuídos ao prontuário do condutor. Ela por si só já é suficiente para acarretar na suspensão do direito de dirigir. E olha que muitas vezes é comum o condutor receber a notificação em casa, naquele padrão já formal, e quando vai olhar o valor da multa, ou então a pontuação, aí está o detalhe. Muitas vezes o equívoco vem lá costando 7 pontos, mas essas infrações, por força desse artigo que eu acabei de apresentar para vocês, artigo 259, parágrafo 4º, inciso 3, elas não terão pontos atribuídos ao prontuário do infrator. Mas ela não é a única. O artigo 244 do CTB, que trata das infrações envolvendo o motociclista, apresenta logo no início várias situações que acarretam na suspensão do direito de dirigir. Como vocês podem ver, é infração que gerou a minha pergunta no início do vídeo. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, sem usar capacete de segurança. Não é somente ela. Transportando o passageiro também sem o capacete. Fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda, o famoso grau. Transportando criança de 10 anos de idade, ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança. Todas elas são de natureza gravíssima, porém não tem pontos, já que ela prevê como penalidade suspensão do direito de dirigir. Além delas, e da própria embriaguez que eu já falei, existe a infração da recusa de ser submetido ao teste de alcoolemia. O excesso de velocidade, quando for acima de 50% da velocidade da via. Dirigir ameaçando pedestres. Disputar corrida. Possa passagem entre veículos que, transitando por fluxos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro no momento da ultrapassagem. Manobra perigosa, dentre outras infrações. E olha que elas são muito cobradas em provas do DETRAN e também de concurso público. Eu sou o professor Romulo Tadeu, um forte abraço e até a próxima.